Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá. Hoje você está aqui para assistir esse vídeo sobre barbeador da Philips, série 3000. Eu fiz uma compra para o meu pai no ano passado, lá no Brasil. Dei para ele um kit onde vinha um barbeador e várias cabeças para fazer troca e fazer detalhe. Ele testou, eu testei, eu amei a qualidade do produto. E quando eu cheguei aqui na Polônia, eu resolvi também fazer a compra praticamente do mesmo. A única diferença é que eu acho que no Brasil tem algumas diversificações, por exemplo, algumas cabeças a mais. Não me recordo, certo? Mas esse daqui, ele é um pouquinho diferente do que eu comprei. Mas é da mesma série, é do mesmo estilo, do mesmo modelo. Só tem uns acessórios a mais. Esse daqui é o barbeador da Philips, série 3000. Ele tem um design preto, bem pequeno. Você consegue segurar ele, a empunhadura da mão, muito boa. Tem apenas esse botão aqui de liga e desliga. E você faz esse liga e desliga através de apenas um toque. Aqui atrás, ele consiste em um engate, onde você vai colocar as cabeças que você vê em extra. Aqui em cima também tem a cabeça giratória, onde você faz a troca da cabeça. E abaixo, ele contém uma entrada para carregador. O carregador dele é feito por tomada. E vocês vão conferir aí como é que eu utilizei, como é a performance dele e alguns comentários que eu tenho. Se reclamar da sujeira desse vídeo, vai apanhar. Não é a sujeira, você quer reflexo. Então, assim, aqui está o Philips série 3000. Então, a gente vai fazer uma retirada de barba. Eu já comecei aqui porque eu ia tomar banho. O que eu acho bacana, o que ele tem aqui, é a parte de regulagem. Então, você pode fazer o clique, trocar primeiro a cabeça e fazer o clique para ajustar. A minha barba eu tenho feito na medida 5, porque aí ela não fica tão curta e nem tão grossa. Então, a bateria é maravilhosa. Então, eu só venho... A lâmina dele é muito boa. Só dar um tapinha, que o bastante pelo fica aqui nesse cabeçote e aí é mais fácil de tirar. Agora eu vou mudar a cabeça da máquina para utilizar, fazer os detalhes. Então, essa parte aqui, aqui, aqui e a parte inferior. Para tirar o cabeçote é bem simples, é só você se organizar com relação aonde está aberto. Você faz uma giradinha assim e puxa. Aqui, como eu já mencionei, temos vários cabeçotes. Então, você organiza do lado que é a pontinha da lateral aqui. E só encaixa. Eu, particularmente, gosto mais dessa lâmina, porque ela é mais curtinha e dá para fazer mais detalhes. Essa lâmina é muito mais rápida. E aí, dá para fazer o bigode. Então, aqui, ó. O Philips 3000, ele acompanha, então, três cabeças para fazer alteração. Uma para detalhes, uma para corte maior e essa aqui para detalhes menor, como nariz e orelha. Ele também acompanha duas cabeças de diferentes tamanhos. Essa daqui eu utilizei para fazer a barba e essa daqui você pode utilizar para fazer cabelo. O legal é que ele acompanha um carregador e você pode realizar conexão muito simples na parte inferior. O que mais me impressiona, além da performance do produto, de utilizar, fazer a troca de cabeças, conseguir fazer uma precisão com essas lâminas, o que mais me impressionou foi a duração dessa bateria. Cerca de dez meses eu venho utilizando já e eu fiz cerca de cinco a quatro carregamentos e eles duram muito. Eu utilizo cerca de duas, duas vezes durante a semana. O meu pelo cresce bastante, mas eu utilizo cerca de duas a três vezes e ele já dá conta do recado. E conta aí nos comentários abaixo se você tem algum outro barba eador, se você já testou esse daqui e o que você acha e o que você recomendaria para as pessoas, alguma outra linha da Philips Series. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não se esqueça de deixar um comentário nesse vídeo, compartilhar nas redes sociais e conta para aquele amigo que está procurando o barbeador conhecer e ver um pouquinho desse review. Tenha um ótimo dia! O que a gente sofre para gravar um vídeo? Gente, não sai isso! Que bosta! Tá?